São mais de 7 milhões e 800 mil reais em equipamentos que irão garantir a segurança e o melhor desempenho dos agentes penitenciários da Bahia Além de fardamento, coletes de proteção e escudos os profissionais da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização receberam uma viatura para transporte de presos e material para atividade de inteligência Isso é um marco para nós aqui da Bahia Nós temos um fardamento de primeiro mundo para que os nossos agentes penitenciários, que é uma categoria extremamente respeitada e respeitável puderem ter o orgulho de vestir o fardamento de primeiro mundo com todos os equipamentos de segurança para que possam prestar a gestão prisional de excelência que nós temos aqui na Bahia Também foram entregues armamento de baixa letalidade como granadas de neblina de efeito sonoro, sprays de pimenta e balas de borracha Os nossos agentes penitenciários agora poderão desenvolver com uma maior desenvoltura e com um maior profissionalismo atividades que outrora eram exercidas com o apoio de outras instituições Isso é uma demonstração realmente ao próprio crime que hoje o sistema prisional está capacitado e se qualificando para dar a resposta adequada assim que for necessário qualquer tipo de atividade dentro do sistema prisional como fora também Obrigado! Obrigado! Obrigado!